Três curiosidades fascinantes sobre os Omobilis, os primeiros humanos. 1. Eles foram os primeiros a usar ferramentas. Os Omobilis foram os primeiros hominídeos a usar ferramentas de pedra, há cerca de 2,5 milhões de anos. Eles usavam essas ferramentas para cortar carne, abrir frutas e quebrar ossos. 2. Eles tinham um cérebro maior que os australopitecinus. O cérebro dos Omobilis era cerca de 35% maior que o dos australopitecinus, seus ancestrais. Isso indica que eles eram mais inteligentes e tinham maior capacidade de aprendizado. 3. Eles viviam em grupos. Os Omobilis viviam em grupos de até 20 indivíduos. Isso indica que eles eram sociais e cooperavam uns com os outros.